Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, lá na fanpage do blog eu perguntei pra vocês qual o vídeo que vocês gostariam de ver hoje na sexta-feira e o mais votado foi unânime, gente. Ninguém votou no outro, só queriam esse. É o penteado pro cabelo, como vocês já viram no nome do vídeo, é o penteado pro cabelo cacheado que eu usei, acho que no meio desse mês e eu demorei um pouquinho pra trazer, eu tive uns probleminhas e eu não consegui trazer logo pra vocês, mas hoje tá aqui o vídeo, até que enfim, né? Então gente, é um penteado super fácil de fazer, é assim, bem prático mesmo. Eu só vou fazer um truquezinho aqui bem simples, que se seu cabelo for cacheado desde a raiz, bem cacheado de verdade, você não precisa fazer, mas eu vou fazer porque o meu, ele é bastante liso aqui, ó, tá vendo? Então quando eu puxar, a tendência dele é ficar assim, ó, fino, alisado, mais ou menos alisado. Então eu vou usar o Babyliss, tá? É esse aqui. Gente, é o meu Babyliss, ele tem um sério probleminha aqui, quebrou isso aqui, perdeu, e aquele cabinho que fica aqui preto também. E eu não sei onde vende, eu não achei, e eu enrolei aqui com gases, tem um monte de coisa aqui, uma fita pra segurar. Então me serve, não queima nem nada, não me queima nem nada. Então você vai precisar, se sua raiz for muito fina, muito lisa, que nem a minha, de um Babyliss e muito grampo, tá? Eu falo grampo, tem birilo e sei lá o que mais que as pessoas falam. Mas é... Isso aqui, vocês sabem, né, o que é. Enfim, o meu Babyliss já tá aqui esquentando há bastante tempo, porque isso agiliza na hora que a gente for aplicar, na hora que a gente for fazer. Eu não me lembro qual marca, não dá pra ver mais aqui, mas se eu lembrar eu deixo aqui no vídeo, tá? Eu deixo aqui pra vocês o nome dele e tudo mais. E ele, gente, a grossura dele é de um dedo, porque o cachinho da gente, ele é bem pequenininho, sabe? Então, desse tamanho aqui é o ideal, porque se for muito grosso, o cachinho não vai ficar igual, ele não vai igualar ao resto do cabelo. Então, o ideal é dessa grossura assim, fininha, tá bom? Então, gente, eu vou começar fazendo o seguinte. O meu já tá bem quente pra agilizar e meu cabelo tá meio sujinho, um pouquinho só. Um dia, eu lavei um, ontem? É, ontem. E ele tá um pouquinho sujinho só, eu dei uma ajeitada nele com um pouquinho de creme. Isso também é bacana, essa técnica do Babyliss, pra você... Eu tô dividindo o cabelo no meio, tá? Nem muito certinho, nem nada, é só uma divisãozinha básica. Continuando, ele é bom pra essa técnica do Babyliss, pra quando seu cabelo não tiver com os cachinhos meio formados. Olha que horror! E aí você vai passando o Babyliss pro cachinho ficar mais formado, sabe? É, arrumar de novo o cachinho. Bom, gente, eu dividi o cabelo aqui no meio, bem bagunçado mesmo, só pra fazer uma divisãozinha aqui, pra eu fazer um volume aqui em cima, na minha raiz, que eu quero fazer... Deixar bastante cacho aqui em cima. Não fiquem com medo da minha cara horrível. Horrível, quer dizer, desse cabelo assim, nossa, que coisa feia, parece uma abajur. Uhul, é só uma abajur. Enfim, vamos lá. Eu vou tirar aqui, eu peguei bastante grampo, porque eu vou deixar aqui, porque se eu precisar, eu vou pegando e tal. Não vai usar isso tudo, tá, minha gente? Isso aqui tudo não, tá? É pouquinho. Mas é porque o meu cabelo é muito fino, então eu preciso colocar um pouquinho mais, senão ele vai, ó, escorre. E outra coisa, coloquem o grampo com a parte... Ai, meu Deus. Com essa partezinha aqui que faz uma ondinha pra baixo e a parte reta pra cima do cabelo. Isso também faz... é, pra quem tem cabelo liso, né, não fica aquelas ondinhas. E segura melhor, porque ele faz um zigue-zague embaixo, então não vai desiruzar, tá bom? Então vamos lá, começando. Eu vou puxando aqui as mechinhas. Ele tá dividindo bem bagunçado mesmo. E eu vou puxar aqui uma mechinha daqui de cima. Tá formadinha, mas aqui na raiz ainda não tá muito formada. Ó, dá pra ver que tá mais ou menos lisa. Então eu coloco o Baby Liss. Eu não vou abrir ele, tá? Eu deixo ele fechado do jeito que tá. Uso isso aqui só pra apoiar mesmo. Virado pra baixo. E eu vou enrolando ele. Eu não deixo muito aproximado da raiz. Ó, presta atenção. Eu vou enrolar todo aqui. O bom do cabelo cachalho é que ele engancha mesmo. E ó, depois que eu faço isso, eu giro o Baby Liss. Então eu não tenho perigo de me queimar nem nada. Como ele tá bem quente, isso vai ser bem rápido. Então eu faço isso. E ó, depois que eu termino, eu vou dando uma apertadinha assim. E o cabelo solta, ó. Ó como ele fica. Eu não aplico nada antes de fazer isso. Meu cabelo tá natural. Não apliquei nada. Porque como o cabelo já é naturalmente cacheado, ele dura bastante com o cachinho. Isso aqui não vai ficar assim, desse jeito. Ele vai descer um pouquinho e vai ficar melhor. E tanto que a gente vai puxar, então não vai ficar feiozinho assim. Que nem cabelo de criança, sei lá o que. Bom, continuando. Eu vou fazendo aqui mais um centro mesmo pra dar um volume. E eu vou puxando. Então vamos lá. Pra você saber quando tá bom, você toca assim em cima do cabelo. Se o cabelo tiver quente, aí tá bom. Aí você... Eu vou dar uma desenroladinha aqui porque ficou muito perto. E eu aperto pra ele soltar, ó. Aí fica bem na raiz mesmo. Tá vendo? E eu vou fazendo esse processo só com os fiozinhos do lado de cá e do lado de cá, tá? Bom, deixa eu só falar pra vocês como eu faço do outro lado, tá? Com essa mão, eu vou apontar ele pra baixo também e vou enrolando. É importante que você aponte o babyliss pra baixo pra não ficar aquele cacho esquisito, sabe? Que muita gente faz. E é o ó, né, minha gente? Vamos combinar que é feio pra caramba. E aí eu vou rodando. E... Pronto. Espera um pouquinho. Tá bom. Bom, gente, eu tô quase terminando aqui. Só tem um detalhezinho que eu gosto de fazer. Que é por causa do tipo do meu cabelo mesmo. Que, como eu já falei pra vocês, ele tem uns pedaços que ele não sabe o que ele é, sabe? Ele é meio indeciso. Então eu pego esses pedacinhos aqui que são mais lisos, que ficam na frente mesmo. E dou uma cacheada, tá? Ó, já dá pra perceber aqui, ó, o efeito que dá aqui em cima. Olha como ele fica volumoso. Fica bem diferente do como tava, né? Ele dá um volume bem bacana no cabelo. Fica incrível, incrível, incrível. Pra você que tem a raiz não muito cacheada e quer fazer o penteado assim, essa dica é maravilhosa. Bom, gente, terminei de cachear o cabelo todo. Onde eu queria cachear, onde eu queria dar mais um volume. E agora você vai decidir de que lado você vai querer deixar o cabelo, sabe? Porque assim, vai ficar meio que um topete aqui em cima, né? Com os cachos puxados. Mas o cabelo vai ficar ou de um lado ou de outro. Então você escolhe qual lado você acha que fica mais bonito, né? Sua pose lá mais bonitinha. Então você vai e separa, tá? O lado que você prefere que fique o cabelo. Bom, eu vou fazer pro lado de cá mesmo. O lado de cá, sim. Eu gosto desse lado. Tanto faz, pode ser pro lado de cá também. Vou fazer pro lado de cá mesmo. Então, e agora entram os milhares de grampos. Então a gente vai começar fazendo o seguinte. Eu vou começar puxando o cabelo daqui de trás, de um lado, né? O cabelo já tá assim. Eu já virei o cabelo, só virei mesmo o cabelo pro lado de cá. Pra o lado que eu quero que fique. E vou puxando aqui atrás, do lado de cá, outra coisa. Eu pego uma mecha daqui da frente, certo? Não precisa ser bem arrumadinho, tá? Você só vai puxar, tá bom? Então, ó. Você puxa a mecha assim. Ó, puxei uma mecha. E eu vou meio que enrolar. Emborcar ela aqui atrás, ó. Eu puxo ela, a mecha tá aqui. E eu dou uma puxada assim nas pontas dela. Puxei e vai ficar esses cachos aqui meio doidinhos. Certo? Vai ficar mais ou menos assim. E aí eu venho com um grampo. Esse aqui é bem grandão. Eu gosto de pegar ele pra prender esse lado de cá. Ó. Venho com ele e pego por aqui por cima, assim. Vou pegando as pontas do cabelo que eu senti aqui, ó. E prendo. Ok? E fica mais ou menos assim. Eu vou pegar mais um grampo pra fixar. Esse pedaço. E eu venho por aqui, assim. E prendo. Eu meio que engancho um grampo no outro por dentro. Porque aí prende mais fácil, sabe? Fixa mais. E, ó. Esse pedaço ficou assim, certo? E aí você continua. Já vira o cabelo um pedaço pro lado de cá. Pra você ter noção do que você tá fazendo. E aí você pega mais uma mecha. Eu gosto de deixar assim. Mais frouxinho do lado de cá. Desse lado aqui. Pra tampar um pouco a orelha. E aí eu vou puxando desse lado. Ó. Tá vendo o tufinho já tá aqui? Uma mecha aqui, diga. E você puxa. Segurou aqui. Você vai puxando pelas pontas. E faz esse tufinho aqui de caixa. Pega mais grampo. Delir ou seja lá o que for. E prende. Do mesmo jeito. Você vai puxando as pontinhas. De onde você tá achando. Pra segurar tudo. Ó. Novamente eu vou pegar mais um grampo. Pra fixar melhor. Pra não cair. E aqui já eu não prendo mais nada. Eu só prendo esses dois tufinhos. Tá? Porque fica esse último cabelo aqui. E ele já mistura por aqui assim. Que eu deixo ele assim mesmo. Tá? Que foi esse pedacinho aqui, ó. Que ele já tá todo pro lado de cá. Praticamente eu só puxo o cabelo. Se seu cabelo for muito curtinho. Aí você faz a mesma coisa. Você dá uma puxada. E coloca mais grampo. Eu vou colocar só mais um grampo aqui nesse tufinho que eu puxei. Vou fazer assim. Olha aí. O tufinho tá aqui. A mecha. Eu dou uma leve puxadinha nele. Com o beliro. Aberto assim. Tá vendo? Eu vou e empurro. Só pra ele virar pro lado de cá, ó. Aí ele fica assim. Bom, agora a gente já tá quase finalizando o nosso penteado. Esse aqui já é um penteado, né? Que eu já mostrei pra vocês mais ou menos, né? Parecido uma vez. Só que o que eu fiz da outra vez é enrolando. Esse aqui também é uma ideia de penteado pra vocês. Se você quiser. Até aqui já tá bem bacana. Mas se você quiser algo mais incrementado, dá pra puxar e fazer o topete que eu vou fazer agora. Então a gente puxa. Mas é bem leve. E só essas mechas daqui da frente, tá? Esse pedaço daqui. Vou puxar elas pra trás. E do mesmo jeito que a gente fez com o resto do outro pedaço do cabelo, a gente puxa o lado que a gente puxa pro lado de cá, né? Pro lado que tá sem cabelo, sem escorrer o cabelo. A gente puxa pelas pontas pra fazer igual o topinho que a gente fez aqui, ó. Tá? Ele tava jogado, a gente puxa as pontas. Só do lado que vai ficar aqui. Então eu pego metade que vai ficar aqui. Ó. O cabelo ficou assim, ó. Eu pego na ponta que fique perto do primeiro, do primeira mecha que a gente enrolou. Outra veleira. E na pontinha do cabelo eu vou fazendo um zigue-zague puxando o cabelo, as pontas, né? Pra ele não soltar. E prendo aqui junto com a outra mecha. Prender junto com a outra mecha vai ajudar pra fixar, já que é pouco cabelo, é o fio mais fininho. Então, ó. E fica assim aqui atrás esse pedaço. Já tá a metade aí. E agora vem o outro pedacinho, que já é um pouquinho diferente. Que você vai puxar, ó. Tá vendo que eu só puxo um pouquinho da mecha daqui da frente. Eu não puxo tudo, pra ficar mais suave. E eu puxo assim. Esse pedaço. Dou uma leve emborcadinha, tá? Eu não vou encolher tudo. Só um pouco. Outro peliro. E eu prendo. E eu prendo. Faço aquele leve zigue-zague e prendo aqui atrás. Certo? E pronto, gente. Terminou de colocar a última mecha do lado de cá. Se você achar que ficou muito cabelo, assim, ficou muito cheio e você não gosta, tá? Você dá uma puxadinha e uma mechinha e vai prendendo, assim, até ficar mais suave, tá? Eu gosto assim, mais cheinho do lado de cá. Cabelo com a cheia é mais cheio. Mesmo então eu gosto assim. Se seu cabelo ficar com um pouquinho de frizz, assim, bagunçadinho, você pega um spray de leite de pentear, dá uma aplicada, assim, e passa a mão leve, que aí assenta mais o cabelo, não fica esses fiapinhos de frizz. E é isso, gente. O resultado final é esse, tá? De lado ele fica assim, bem cheio. As mechas tendem aí um pouquinho mais pra trás. Esse que dá um ar mais bacana no penteado, tá? Que fica mais assim. E o topete, tá? Fica bem leve, não fica muito aquela coisa muito estranha e nem muito lambida. Por isso que eu apliquei o Babyliss, porque aí fica bem encaracoladinho da raiz e mais cheio. E desse lado fica assim. Quase nada. Se você achar muito fofo, você puxa o cabelo e coloca, prende mais um bilírio, que ele fica menos cheio, assim, menos fofo, né? E atrás tá assim. Eu vou dar uma volta pra vocês verem o cabelo todo, tá? Então, meninas, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse penteado, tá? É um penteado bem bacana pra você usar numa festa, num jantar mais chique e tal. É um penteado bem, bem simples de se fazer, muito fácil, tá? Quando você começar, você vai ver que é bem simples. É o único truquezinho que eu usei aqui de mais, assim, elaborado. Seria o Babyliss, mas se sua raiz for cacheada, já bem cacheada, não precisa. Então é isso, gente. Eu deixo mais fotos do penteado completinho, assim, mais detalhado, lá no blog, tá? E o link para o post no blog eu deixo aqui abaixo do vídeo, tá? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei pra mim. Se você ainda não é inscrito no meu canal, tem um botãozinho aqui embaixo. É só clicar pra se inscrever, pra você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem aqui, tá bom? É isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.